Atrás de investimento, nós pegamos a prefeitura no vermelho, mais de 250 milhões de precatórios, etc., etc. Passamos mais de um ano para colocar no devido lugar, que é verde, igual à região da Amazônia Legal, que não tem muita agressividade ainda pelo homem. Então, nós estamos aqui, bem dito aqui para o deputado estadual Jeová Alencar, que alguns restos, ele usou um termo mais específico, de sobra de recursos daqui, dali, dacolá, e nós identificamos em torno, mais ou menos, de 12 milhões, que servem muito para ajudar nossos irmãos, nossas irmãs, o povo de modo geral.